Glaucia Leite. Tenho vontade de falar em público com determinação e sem medo. Pra mim, falar em público é o poder. Falar em público é o poder. Quem sabe se comunicar pode alcançar vários patamares. Com certeza, Glaucia. Não importa a sua profissão, não importa o seu propósito, tudo na vida a gente usa falar em público. Tudo na vida a gente usa. Algumas profissões mais advogados, políticos, professores, mas todos usam. E na era da internet, e não tem mais jeito de a gente ficar sem internet, não tem mais jeito de a gente ficar sem vídeo, profissional, empresa que não se posiciona gravando conteúdo de valor pro seu público, está fadada a não vou dizer o fracasso, mas a perder muitos negócios por conta disso. Muitos negócios mesmo, tá? Então, tá aí convite pra você, clica pra saber mais do efeitual. Gente, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live só sobre comunicação diante do público online, em vídeo. Deixa aí, eu quero que de repente eu faça, tá bom? e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?